Olá, queridos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um verdadeiro cristão? Como é que você pode ser um verdadeiro cristão se você nunca leu a Bíblia toda, que é o manual do cristão? Pense. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa editora, nós lançamos a melhor Bíblia de leitura diária do mundo. Com 15 minutos por dia, você pode ler a Bíblia em um ano. Ela não vem com data. Você é que marca a data. Antigo Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Sensacional. E tem técnicas minhas de memorização. Eu estou dando 50% de desconto. É um negócio, não é para ganhar dinheiro. De R$ 64,90 por R$ 32,45. Entre em contato com a nossa editora, editoracentralgospel.com ou 0 operadora 21 21 87 7000. Deus te abençoe.